Algumas poucas semanas atrás, a gente viu um Roda Viva aqui, no qual o Marcelo Taz, jornalista e comunicador, fez uma pergunta tosca. E nessa pergunta que vinha com o misto de comentário, o que o Marcelo Taz dizia é que o Adnet se apresentava como de esquerda, como progressista, e como é que ele tinha coragem de fazer isso, como é que ele ousava fazer isso, sabendo que regimes de esquerda haviam cometido atrocidades. E que, por exemplo, em Cuba ou na China não havia humoristas. Essa pergunta do Taz, pergunta barra comentário, tomou as redes sociais e gerou uma enorme repercussão. Por um lado, a extrema-direita tentando puxar o Taz para a extrema-direita, o que ele recusou, e por outro lado, inúmeras críticas e linchamento público também do Marcelo Taz. E daí o que acontece? E como a gente falou naquela época, e mesmo agora, semana passada, quando o Eduardo Bolsonaro apresenta um projeto de lei para criminalizar o comunismo, é que existe uma falsa equivalência nisso. Havia um erro de raciocínio por trás disso, porque ser de esquerda não quer dizer que você compactue com regimes repressivos de esquerda, e também uma tentativa de demonizar uma ideologia que, em essência, prega valores de equidade social, de igualdade. Só para citar alguns exemplos, hoje temos em Portugal e na Espanha governos de esquerda, e não são governos repressivos, não são governos que têm campos de concentração, de reeducação de opositores políticos, não têm perseguição de opositores, não têm genocídio, não têm massacres, são países democráticos dentro do jogo democrático, dentro desse espaço de disputa ideológica e também de visão de sociedade, e estão governando normalmente. Do mesmo modo que se tem, por exemplo, na Alemanha, Angela Merkel, uma governante de centro-direita, governando sem perseguição política, ou no Reino Unido. O fato de você ter governos no campo democrático de esquerda e de direita, implica que esses governantes vão seguir as regras do jogo democrático. É isso. O problema é quando foge disso, o problema é quando você tem regimes repressivos, e o que unifica esses regimes é justamente a noção autoritária de sociedade, de que apenas a visão deles deve prevalecer, apenas a obediência cega ao governante é a norma, e quem foge disso é perseguido. Essa é a questão essencial. E daí o que aconteceu, né? Ainda pegando o gancho de que em Cuba ou em China não tem humorista, e é óbvio que o Tasco iria se referir aqui a regimes que têm censura, e nos quais muitos comediantes não criticariam o governo, ou o governante, ou a política, porque teriam medo, né, ou seriam censurados. E daí a gente entra num caso dessa semana, que vai ilustrar como funciona o perfil de governantes autoritários. A Secretaria da Cultura, que atualmente é comandada pelo ator Mário Frias, ex-Malhação, lançou um vídeo. Um vídeo com características épicas, né? Você tem lá o Mário Frias olhando museus, olhando cenas da história brasileira, documentos, né, e toda uma música dramática. A filmagem, inclusive, parece as filmagens do Brasil Paralelo. O tipo da filmagem, um tom mais sombrio, e daí fala sobre o heroísmo dos brasileiros, né? É um vídeo que não apenas tenta projetar valores patrióticos, como é um vídeo ufanista. E aqui a gente tem que pensar em comparação a um outro vídeo que foi lançado quando o Secretário da Cultura ainda era o Roberto Alvim, quando ele faz um vídeo com uma estética nazista, com uma fala nazista, né, um discurso nazista, apresentando um prêmio que tinha, de acordo com a fala do Alvim, características nazistas, né? E aqui eu recomendo que vocês assistam ao documentário Arquitetura da Destruição, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Porque a visão nazista de arte tinha a ver com essa grandiosidade da raça, né? Ou do povo. Então, assim, mostrava corpos musculosos, havia um certo princípio estético, um certo princípio do que era boa música, do que era boa literatura, do que era o bom cinema, que era um tipo de arte que elevava as pessoas, que transformava as pessoas para melhor, mas melhor dentro dessa visão nazista, obviamente, né? Uma visão de pureza étnica. E, ao mesmo tempo, eles faziam exposições de arte degenerada, que era a arte produzida pelos judeus, que tinha a ver com princípios modernistas, muitas vezes, né? Arte cubista, dadaísmo, ou seja, você tinha uma distinção, e isso é que você tinha naquele prêmio lá do Alvim, uma distinção entre uma arte que eleva e uma arte que rebaixa, uma arte que degenera. E isso é essencialmente, se a gente for pensar, é essencialmente uma proposta nazista. E daí você tem todos os elementos ali montados, né? A estética nazista do vídeo, discurso nazista com uma proposta artística nazista. O Alvim caiu. E ele não caiu porque o Bolsonaro discordasse do Alvim, porque o Bolsonaro não defendesse essa visão hierárquica da arte, da arte levada em contraposição a uma arte decadente, uma arte degenerada. É porque isso foi descoberto, né? É porque uma repórter que havia possivelmente lido a biografia do Goebbels, viu e identificou lá a frase citada, né? O discurso mencionado pelo Alvim. O Alvim caiu. Entrou na substituição Regina Duarte, que fez um discurso de posse que foi ridículo, né? O pão do palhaço, o peito do palhaço. Veio toda empolgada, né? Toda deslumbrada com o Bolsonaro. Foi lá, fez uma gestão que a gente saiba não teve nenhum tipo de avanço, ela nem chegou a esquentar a cadeira direito. E depois de uma entrevista pavorosa, uma entrevista bizarra que ela dá pra CNN, isso já na pandemia, quando você tinha já dezenas de milhares de mortos. E quando questionada por que a Secretaria dela não havia homenageado, alguns artistas conhecidos, conceituados, respeitados na cultura brasileira, não haviam homenageado, após o falecimento deles, e ela disse que não ia tornar aquilo ali um obituário, que não ia tornar a página da Secretaria da Cultura num obituário, porque não podia ficar o tempo todo, sabe, com esse peso. Tinha que ser leve, né? Tinha que ser leve, livre e solto. Relembrar os tempos bons do Brasil, né? Pra frente Brasil, somos a seleção. Cantou até a musiquinha da Copa de 70 no auge da ditadura, né? A Copa de 70 foi, durante a ditadura, um dos momentos mais pesados do regime repressivo. E depois disso, ela foi fritada publicamente pelo próprio Bolsonaro, no ponto que ela abandona o governo Bolsonaro, é transferida pra um outro setor e quem ocupa o espaço, quem vem nesse local, é o Mário Frias. Talvez um dos poucos da classe artística que tenha topado entrar nesse barco furado, que é o governo Bolsonaro, e se expor desse modo. Então aqui a gente retrasou um pouco a progressão de como está o Estado da Cultura no Brasil, e daí vem esse vídeo do Mário Frias. É um vídeo que é ufanista, né? Como eu disse, não é apenas patriótico, mas é um vídeo ufanista, tentando elevar as glórias do passado e também as glórias dos heróis brasileiros, os heróicos cidadãos brasileiros. E eles se propõem aqui, não sei exatamente o que seria, seria em vídeo ou seria em publicações, aparentemente são publicações nas redes sociais mesmo, mas exaltar os grandes heróis brasileiros. E daí é um vídeo, sinceramente, deprimente, né? Tem um trecho ali no qual o Mário Frias lê o texto, e há tanta solenidade no discurso que parece que ele está recitando Shakespeare, né? Parece que ele está declamando os versos dos Lusíadas do Camões. E é um texto bastante nível Bolsonaro, no final dos contos, né? É um texto, nesse caso particular, que não chega a ser nazista, como foi o discurso do Alvim, mas que nos remete ao romantismo. Se você não sabe, o romantismo foi um movimento cultural, intelectual e artístico e filosófico também, em parte de resgate do espírito nacional, da cultura nacional de certos países, isso começou na Europa, mas depois se espalhou para outros países também, chegou no Brasil, através de seus autores, seus pensadores, de resgate de certos valores culturais daquele país, mas também da criação de uma cultura elevada. A gente tem que pensar que o nazismo, a visão estética do nazismo, ela é decorrente, de certo modo, ela é uma exacerbação dessa visão romântica. Então, no caso do Mário Frias, não chega a ser, como eu disse, nazista como o do Alvim, mas certamente vai nessa linhagem de que você tem uma cultura elevada, uma história elevada, a criação de certos mitos nacionais, como a gente vê, por exemplo, nos livros de história. Quando você vê retratada, por exemplo, a cena do Dom Pedro I com a espada erguida, o cavalo e os outros cavalos se empinando, quando você vê aquela cena da proclamação da independência do Brasil, é uma cena romantizada, não é uma cena real. A cena fatual estava bem longe de ser aquilo, mas na visão romântica, nessa visão de criação de mitos nacionais, você gera um imaginário para glorificar o passado ou o presente também. Porque também parte essa noção de que para a gente poder criar uma boa nação, uma nação próspera, você tem que ter bons exemplos, boas referências. E assim você vai compondo um imaginário de patriotismo, de grandiosidade do seu país, de grandeza dos cidadãos. Então, ele fez esse vídeo, esse vídeo ridículo, vou pôr para vocês aqui o link para que vocês assistam, eu nem sequer sei se eu posso pôr esse vídeo aqui, mas, voltando ao Adnê, como eu disse no começo aqui no Roda Viva, o Adnê, que tem feito belas críticas políticas no quadro de humor dele, ele foi e tirou um sarro desse vídeo do Frias. Ele foi lá e montou um vídeo quase na mesma estrutura ali, com um discurso também, e foi lá e tirou um sarrão da cara do Mário Frias. E aí que vem o ponto crítico, porque assim, fizeram um vídeo, um vídeo tosco, um comediante, um humorista foi lá e tirou um sarro. Papel dele, trabalho dele. A resposta foi assustadora, porque a resposta veio através do perfil da SECOM no Twitter. A SECOM é a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. E eles disseram o seguinte aqui, colocaram a foto do Adnê que tirou um sarro do Frias. Daí diz o seguinte, erramos. Acreditamos que seria possível unir todo o país em torno de bons valores e bons exemplos. Aqui de volta ao romantismo, você vai unificar através dessa mensagem que se transmite de que o Brasil é glorioso, a história é gloriosa, o brasileiro é heróico. Prosseguem. Afinal, ninguém é contra a bondade, o amor ao próximo, o sacrifício por inocentes, certo? Errado. Infelizmente, há quem prefira parodiar o bem e fazer pouco dos brasileiros. Nesse caso, seria o Adnê. O Adnê está tirando o sarro dos brasileiros, segundo a SECOM. Daí eles prosseguem. Quando percebemos que, em 5 de setembro, se completariam cinco anos de um grande ato de sacrifício e doação ao próximo, amplamente conhecido, mas pouco celebrado, resolvemos fazer uma série com os bons valores que moveram Francisco Erasmo a salvar uma refém que ele não conhecia. Coincidentemente, a data é próxima ao nosso 7 de setembro. Decidimos, então, fazer uma série única sobre heróis brasileiros. Primeiramente, heróis anônimos. depois grandes heróis nacionais. Em comum, além da bravura de seus atos, o fato de serem amplamente desprezados. E aqui você tem essa noção, né, do Bolsonaro e dos intelectuais, entre aspas, aqui, bolsonaristas ou avistas, de que a esquerda, aqui é um ataque à esquerda, na verdade, a esquerda despreza os valores nacionais, que a esquerda é antipatriótica, que a esquerda quer reescrever o passado para mostrar como a cena, por exemplo, do Dom Pedro I não era real, que ele estava lá debilitado, com diarreia, pelo que dizem, pelo menos, e nada próximo daquilo. Prossegue esse com... Começamos a série Um Povo Heróico, dia 3, quando estreamos com um belo vídeo protagonizado pelo secretário da Cultura, Mário Frias, que ajudou também com o roteiro e até na produção. Então, aquela fala lá do Shakespeare, aquela fala... Aparentemente, foi um trabalho cooperativo aqui. Tudo feito em casa, sem custos adicionais, só com o amor e a competência de servidores dedicados. Não imaginamos que honrar um morador de rua que salvou uma desconhecida ou uma professora que morreu queimada para salvar dezenas de crianças causaria reações maldosas, carregadas de desprezo por brasileiros simples, mas imensamente bondosos. E aqui você vê como funciona a falácia do espantalho. Aqui um exemplo clássico dessa falácia. Porque eles estão dizendo aqui que a paródia que o Adnet fez, que foi tirando o sarro do vídeo, do vídeo, do Mário Frias, seria uma crítica, seria uma tiração de sarro dos heróis anônimos que eles estão mostrando. Então eles vão lá e tiram o foco. O foco da piada foi o vídeo patético do Mário Frias. Mas não, eles querem fazer como se estivessem criticando os brasileiros que salvaram outras vidas, ou seja, é um desvio do foco. E daí prosseguem. De que adianta afetar bons sentimentos, falar em defesa do povo e coisas do tipo, mas na prática desprezar as pessoas reais de carne e osso que são exemplos para todos? De que adianta gritar que ama a humanidade, mas desprezar o ser humano? E aqui, mais uma vez, é um ataque, é uma insinuação de que a esquerda é só gogó que diz que defende o povo mais que despreza de fato as pessoas. E daí você tem um governante que faz isso realmente, que não apenas não diz que ama a humanidade, como de fato vai lá publicamente e despreza as mortes, debocha das mortes. Eu não sou coveiro, morreram 10 mil pessoas e daí? Que é só uma gripezinha. Que vocês jornalistas aí um bando de bundões e se pegarem covid vão morrer. Ou seja, você tem uma pessoa, um governo que de fato despreza a vida e que tem agora quase 130 mil mortes nas costas no covid e vem falar aqui de amor ao próximo. Sinceramente, sinceramente, que governo patético usando a SECOM como defesa do governo. A SECOM deveria ser um órgão para a veiculação das políticas do governo, daquilo que eles fazem e não um órgão para a defesa personalista do governo. Como já fizeram anteriormente, defendendo o Bolsonaro. Viraram advogados de integrantes do governo agora. E para finalizar aqui, felizmente, estamos aqui falando de uma ínfima e desprezível minoria. Desprezível minoria, né? Na parte anterior falavam de amor à humanidade, amor ao próximo e de repente é desprezível a oposição que critica e que tira sarro das bobagens, das merdas que faz o governo. Felizmente, a maioria reagiu com amor, emoção e gratidão. Recebemos mensagens lindas até de familiares e homenageados. E honraremos a todos com uma publicação especial ao fim da série na próxima sexta-feira. Aos brasileiros de bem, isso aqui é péssimo, né? Brasileiros de bem, cidadão de bem. Porque quer dizer que o outro que não concorda com eles aqui, que não concorda com um vídeo tosco, mal elaborado, com um ufanista, quem não concorda com isso é do mal. É basicamente isso. É uma distinção de quem é bom, de quem é puro, de quem é nobre, de quem é glorioso e os outros, né? A oposição. A oposição é do mal para eles. Aos brasileiros de bem, imensa e esmagadora maioria, nosso muito obrigado em um pedido. Compartilhem esses materiais com o máximo de pessoas possível. Nossa nação é feita de pessoas incríveis e seus exemplos eternos devem servir de inspiração a todos. Deus abençoe o Brasil. E daí o Adnet respondeu aqui, né? Aos fatos. Um, se elegeram sob a bandeira do fim do mimimi e do politicamente correto, mas não aguentam uma sátira que vem chorar em perfil oficial. Dois, a crítica não é ao povo, não força barra. É ao governo federal que, em vez de trabalhar, prefere perseguir seus próprios cidadãos. Então aqui a gente entra em dois aspectos, como eu disse, né? Primeiro, você tem lá a fala do Machautas entrevistando o Adnet, dizendo que em Cuba e na China não tem humorista, e de repente você tem um governo aqui que está indignado porque o humorista está fazendo humor com o governo. Não pode agora. Não pode. E aqui revela a verve autoritária desse governo, né? De não tolerar críticas, de não tolerar sátira. E daí o Frias, né? Também melindrado com a tiração de sarro do Adnet, foi lá e publicou no Instagram dele sobre o Adnet garoto frouxo e sem futuro. Bobão. Ai, coitado. Bobão. Bobão. É, sinceramente, gente. Sinceramente, é assim, é triste o rumo das coisas, né? É triste o rumo do Brasil quando, de fato, no Brasil agora, um humorista não pode nem fazer humor com o presidente, né? Que daí vem lá todo mundo se revoltar. Vem a ser como defender o secretário. O secretário vem chamar o humorista de bobão. Sendo que o próprio Adnet emitou durante a campanha eleitoral, por exemplo, todos os principais candidatos lá. Então, assim, não foi uma coisa exclusiva. Agora eu vou eleger o Bolsonaro para tirar sarro. Ele tirou sarro de um monte de coisa. Mas é Brasil 2020. Essas aqui são as cenas do Brasil 2020. E, só para acrescentar, para concluir esse vídeo aqui, no mesmo sentido também, né, de supressão das liberdades, de evitar que as pessoas falem sobre as coisas que acontecem, teve uma decisão de uma juíza aqui a pedido dos advogados do Flávio Bolsonaro que impediram de publicação de documentos durante o Jornal Nacional sobre o caso da rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. A juíza decidiu que eles não poderiam apresentar isso, obviamente vão recorrer, mas você tem agora um caso claro de censura aqui. Uma juíza que usou a censura para evitar que a Globo veiculasse informações sobre o caso do Flávio Bolsonaro. Caso Queiroz, caso da rachadinha no gabinete dele. Então, é um governo que, por um lado, está usando a máquina estatal para perseguir um humorista e, por outro lado, usando a máquina judicial para censurar o jornalismo. Eu quero saber se vocês acompanharam essa história do Mário Frias, do Adnet, da resposta da SECOM, o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre essa história. Deixe aqui no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, se torne membro do canal também para dar um apoio aqui. Confira meu livro sobre o Bolsonaro, no qual também dispõe vários momentos parecidos disso, na história do Roberto Alvim, por exemplo, com o vídeo Apologista do Nazismo. E também confira meu livro sobre Jesus Histórico, o Rei dos Judeus. A gente se vê por aí e até mais. Tchau. 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 Tchau.